Esse cara é... Doidinho! Mas você sabe que é... Essa porra acho que foi um up na câmera dele. É maravilhoso! Eu sou agradecido ao... Eu tô no reality agora, fazendo reality. Eu sou muito agradecido ao vovô Emílio. É igual. Vamos aqui, vamos aqui. Boca de buceta! Repetindo! Uma bençola bonita! Tenezita barroia, caralho! Nossa, o Tenezita tem música boa. Eu ia no programa dela. Eu ia, gostava de... Eu gosto de velha. Ah, gosto. Que usa leite de rosas. A leite de rosas, cachimibuquê. Como falava o índio que ele fazia? Índio Ana Jones. Vem, 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 vem. Chegando na boate, todo mundo louco, muita vontade. Cara, e todos os personagens têm a mesma... Advogado da Palomba! Advogado da Palomba! É a mesma voz do José Maravilhoso.